Olá, queridos amigos, você já sentiu que as circunstâncias da vida contribuam para que seu estado de ânimo decaia? Você já sentiu que em meio a essas situações, Deus não estava presente? Bom, você não é o único que já teve esse pensamento, esse sentimento de desesperança. O salmista Davi também teve, e no Salmo 43, ele manifesta todo esse profundo sentimento de necessidade, de reconhecimento e de aclamação. No versículo 1, Davi clama, defende a minha causa, que significa conter, pleitear contra alguém. Em outras palavras, ele estava deixando sua causa diretamente nas mãos de Deus. Ele sentia que essa situação de aversão ultrapassava sua paciência. E não somente isso, havia algo mais. Era essa luta interna da natureza humana em querer conhecer sempre as causas e as razões de tudo. Na primeira instância, ele questiona a Deus. Por que me rejeitas? No hebraico, rejeitar pode ser traduzido também como empurrar para um lado, rechaçar, esquecer, falhar, afastar, descartar, excluir, menosprezar. Você já se sentiu assim? Não só da parte de Deus, mas também pelas pessoas que estão ao seu redor? Na segunda instância, o salmista pergunta, Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele tinha um conhecimento teórico de quem estava ao seu lado e era hora de colocar em prática e confiar em Deus, não tendo motivos para duvidar. Posteriormente, o salmista admitiu que sua necessidade, naquele momento, era da luz e da verdade de Deus. Ele precisava sentir que a misericórdia e a fidelidade do Senhor o acompanhavam o tempo todo. Por isso, decidiu e agiu. Eu me aproximarei. Em seguida, o salmista reconheceu de onde vinha a verdadeira alegria, de onde vinha o verdadeiro júbilo, e por isso decidiu louvar o nome do Senhor. E era tanto júbilo que estava sentindo, que as palavras não eram suficientes. Por isso, fez o melhor que sabia fazer e louvou a Deus por meio da música. Davi finaliza este capítulo questionando, Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele faz um alto questionamento, não buscando culpados externos. No versículo 5, ele mostrou a resposta que ele mesmo se deu. Espere em Deus. Como é difícil esperar em alguém que não se conhece. Por isso, foi necessário relembrar a soberania do Senhor e quão maravilhoso ele é para aqueles que o louvam e para aqueles que reconhecem o seu poder. Este lindo salmo nos leva a refletir sobre como a nossa vida pode perder o sentido existencial quando desviamos a nossa vida do Senhor. Isso não quer dizer que se concentrarmos nossos olhares nas coisas celestiais, deixaremos de nos sentir vulneráveis? Mas pelo contrário, mesmo quando mais nos sentimos assim, é quando Deus quer ser glorificado em nossa vida e trabalhar em nosso favor. Assim, não fique abatido, não se perturbe, confie e espere no Senhor. Amém.